No residencial Nova Canaã, as casas que estão sendo construídas ou que já foram construídas aqui, tem muros altos, cercas elétricas, concertinas, muitas tem câmeras de segurança, porque o medo é muito grande. É um problema sério aqui no bairro, que é um bairro novo e que tem muitas casas sendo construídas. O maior problema enfrentado pelos moradores é que existem muitos lotes, como esse aqui, que ou não foram vendidos ou foram vendidos e as pessoas que compraram não construíram. Então o mato está muito alto, em alguns locais, olha aqui, chega a quase 2 metros ou mais de 2 metros de altura, como esse aqui, como a gente pode ver. Resultado disso acaba sendo uma série de problemas para os moradores. O Flávio, que mora aqui nessa casa, estava dizendo para a gente que um dos problemas é a dengue, inclusive sua filhinha já teve dengue, né? Sim, ficou 3 dias internado com dengue e causado devido a esse monte de lixo, entulho que a gente tem por aí e mato, né, nesse loteamento aqui. Porque o mato aqui em frente à casa de vocês é muito alto e isso preocupa, né? Sim, com certeza, o mato chega mais alto do que o muro aqui, encostando na seca, disparando a seca, o mato. Eu até tinha perguntado para os moradores aqui sobre questão de violência, furtos e tudo mais, mas eles até estavam me contando, por causa desse matagal, à noite aqui existe uma espécie de toque de recolher, ninguém sai na porta de casa, né? Sim, aqui 8 horas da noite pode passar aqui, que não tem ninguém na rua, está todo mundo dentro de casa, porque como que sai? Que é totalmente um breu isso aqui à noite. E aí vocês já cobraram da prefeitura ou que fiscalize o dono, cobre do dono ou que faça a limpeza, né? Sim, tem que ver, porque esses lotes particulares aqui, por exemplo, isso aqui tem dono, esse da frente, eu acho que tem dono também, o pessoal tem que vir limpar isso aqui, a prefeitura limpar e mandar o valor para o proprietário, que está pagando isso aí, para poder não ficar desse jeito que está aí, que o mato está tomando conta praticamente de 2 metros do asfalto. E além do matagal, tem um outro problema, que é a iluminação pública. A gente vê várias lâmpadas caídas, alguns refletores também virados, a iluminação é muito ruim. Inclusive o Flávio fez uma imagem, fez um vídeo, aí mostrando como é o bairro durante a noite, ou seja, é um breu total, né? Sim, muito escuro isso aqui, o Golgotha te falou, o mato, como ele vem para a rua, isso aqui vira um corredor muito escuro. Então isso que a gente está vendo nas imagens, essa escuridão, é assim que vocês convivem aqui, vivem aqui? Todo dia é a mesma coisa. Como é que é chegar em casa à noite aqui? Chegar com o farol do carro alto, ligou, abriu o portão, trancou e acabou. O Flávio até colocou um refletor ali, né, que é um sensor de presença, para ajudar a chegar em casa. Sim, porque a gente abre o portão, ele já só liga aqui na rua, clareia um pouquinho, entrou, fechou e desliga. E não sai de casa mais à noite? Não, quietinho dentro de casa. Aqui a vizinha do Flávio, ela também enfrenta o mesmo problema, tanto é que ela mora aqui nessa casa, bem ao lado foi o seu marido quem limpou aqui, né? Sim, no final de semana ele teve que pegar a força e se limpar, e sempre direto assim. Mostra para a gente aqui, além do mato aqui do lado, tem o problema aí da falta de segurança e até mesmo de insetos, né? Isso, muito. Moriçoca aqui é demais da conta, baratas, aranhas, já teve caso de cobras também, achar cobras na porta de casa, né, por causa desse mato, né? Tem outros bichos, mas aqui não aparece, né? Agora, tem um problema que essa iluminação, o problema da iluminação que o Flávio falou, você também enfrenta, né? Ela trabalha num restaurante, chega em casa à noite, me conta como é que você faz para chegar em casa? Ah, eu chego por volta de meia-noite, uma hora, então eu passo direto com a moto, ligo para o meu marido, e ele vem e sai no portão para poder eu estar entrando, então é um perigo tanto para ele quanto para mim que está chegando. Para você ter uma ideia, onde nós estamos, o residencial Nova Canaã fica às margens da GO 060, que passa por Trindade, que é bem próximo, né, a saída para Santa Bárbara. Até para entrar no bairro é difícil, né? Quando você sai da rodovia para entrar no bairro, você passa por um trecho, tem um trecho de terra, o mato toma conta, ou seja, entrar no setor à noite é tão complicado quanto chegar em casa. Sim, é bem complicado, viu? Porque o único trajeto de entrar é ali, né, tem um trevo aqui, só que vira e mexe tem acidentes, vira e mexe tem um acidente ali, porque cada GO e tudo, né. Já cobraram das autoridades isso aqui? Sim, já, isso, eu já fui na prefeitura, o Flávio já foi na prefeitura, a gente, e não tem nem como a gente ir atrás, porque a gente, igual aqui, tem o dono, né, o lote daqui. E a gente não sabe quem é, não tem como cobrar, vai na prefeitura e tem que procurar o dono, mas como? A gente nem sabe quem é. Então, assim, não sabe se esses lotes foram vendidos, ou se tem donos, o certo é que está trazendo problema para você. Sim, está trazendo muito problema, muito dor de cabeça. A gente está vendo ali, parece que é o caminhão da coleta de lixo que está vindo ali, mas os moradores estavam me contando que isso é um outro problema, porque a coleta só acontece uma vez por semana? Sim, só de terça-feira. Hoje nós estamos gravando aqui na terça-feira, é o dia da coleta. Sim, é o dia da coleta. Aqui, quando é segunda-feira, como dia de sábado ou domingo, você quer fazer um churrasco, chamar uma família, assim, para fazer alguma coisa, aí você tem que juntar o lixo e tem que deixar dentro de casa e esperar na terça-feira para colocar, porque se colocar, o cachorro rasga, ou é que é catador de latinhas, né, procurando latinha, e tem que esperar, tem que colocar aqui e esperar isso passar. Só que tem um outro problema, além do matagal e também da coleta de lixo, que é feita apenas uma vez por semana, é a energia elétrica. O Flávio estava me contando aqui que essa noite passada acabou quantas vezes? Em torno de 10 vezes acabou a energia. Eu desliguei, eu levantei de madrugada e desliguei a chave do relógio para evitar de ficar indo e voltando, indo e voltando e queimar novamente mais coisa minha, porque minha geladeira já tive um gasto de quase 500 reais no motor dela, por causa dessas quedas de energia e volta, energia que oscila demais. Dez vezes só nessa última noite? Nessa noite. Deu de 10 vezes, Caio. O que já queimou na sua casa? Geladeira queimou. O resto não queimou porque eu corri e desligo da tomada. Olha aí, então o Flávio já teve a geladeira queimada, a vizinha dele, você já teve equipamentos queimados também? Sim, então a máquina de lavar. Eu estava lavando roupa e a energia acabou, eu desliguei, aí ela deu uma normalizada, eu voltei a lavar e ela voltou de uma vez, eu escutei o estralo da máquina e ela acabou estragando. Por causa do mato alto e da iluminação ruim aqui, as empresas e pessoas que estão construindo vêm enfrentando muitos problemas com os furtos aqui na região. Olha ali, naquele poste a gente pode ver câmera embaixo do container, onde o pessoal guarda ali material, isso por causa dos furtos na região. Aqui também, olha aí, tem mais um container, o pessoal guarda material e normalmente os bandidos aproveitam a escuridão, já que a iluminação é ruim, e também o mato alto para furtar, porque tem muito material. O Gino, que trabalha com construção de casas aqui, estava dizendo para a gente o que eles aprontam aqui normalmente, Gino. Eles rebentam container, roubam motor de bitoneira, estranha aí, roubam ferragem, coluna, cimento, eles roubam meio muito de trem aqui. Então câmera de segurança aqui é para tentar vigiar? Para vigiar, isso. Normalmente, quando vocês chegam para trabalhar, às vezes tem uma surpresa. Tem, tem, o container arrebentado, é meio, tem igual um rapaz ali embaixo, já roubou meio muito de trem dele esses tempos para trás, e aí não acho os caras que roubam nem nada. E aqui nesse outro poste, a gente vê aqui mais duas câmeras, uma virada para um lado e a outra virada para o outro. Mas isso aqui não é câmera de segurança pública, não. Isso aqui é para vigiar as casas que estão em construção. Tem várias casas aqui sendo construídas, e como tem tijolos, contêiner com cimento e material, é comum furto de material aqui nessa região. Por isso, os construtores colocam câmeras. Lá naquele poste também tem mais câmera de segurança, ou seja, é uma forma até de evitar que ladrões levem o material de construção, porque o mato é muito alto, né? Além de morador, você também trabalha na região, né? Eu sou o mestre de obra aqui. Agora, esse tanto de câmera aqui... Teve que colocar esse tanto de câmera aí, porque estão invadindo aqui, com serpentina aqui, já invadiram aqui, roubaram aqui a gente aqui. Mesmo com essa estrutura de concertino e tudo mais, o pessoal está entrando? Rouba, entra e rouba. Levando o quê? Ele levou tinta, já levou padrão, já roubou carrinho de mão, ferramenta da gente, tudo. Se contém aqui, rebenta, se contém, entora, leva bitoneiro, leva tudo. Então, na verdade, essas câmeras é uma forma de vigiar o material. Ah, é. Depois que a gente colocou essas câmeras aí, foi que deu mais um tempo pra nós, né? O ladrão, né? Mas assim mesmo, com essa câmera, já entrou duas vezes aqui, já. Então, assim, normalmente, vocês chegam pra trabalhar, pode ter uma surpresa. Tem uma surpresa, qualquer hora. Aqui desse lado, apesar da concertina e do muro alto, aqui a gente pode ver que teve que fazer uma remenda aqui. O ladrão cortou a concertina aqui e conseguiu entrar para a casa do lado. Eles levaram o quê aqui quando entraram aqui nessa casa? Levaram tin, levaram tinta e várias peças pequenas que a gente tinha comprado aí e cataram. O que a gente sentiu falta foi de tin e tinta. Quantas latas de tinta? Cinco latas de tinta. E o solvente, quantas latas? Quinze. Quinze latas? Quinze litros de tin. Então, na verdade, assim, nem a concertina aqui assusta o bandido. Não assusta, não. E o bairro está crescendo muito, né? São muitas as casas sendo construídas, como a gente pode ver assim. Desse lado, olha, muitas casas em construção, algumas já habitadas. Ali do outro lado também já muitas casas, inclusive entregues ali para os moradores. Só que, infelizmente, o Matagal vem assustando quem já está morando aqui. Olha aqui, mais uma área também tomada pelo mato. Inclusive, próximo ao muro, olha a situação, né? O risco de um bandido se esconder e até mesmo de atacar os moradores é muito grande. A Carline, que mora aqui, há pouco tempo, chegou para cá há pouco tempo e já está convivendo com o perigo aqui. Já sim, já é muito perigoso, né? Até mesmo para a nossa criança, né? Que fica aqui, fica ali brincando, né? Tem perigoso lacraia, bicho. Muitos insetos acabam entrando na casa. Muitos insetos. Esse dia nós tiramos aquelas arenhas grandonas daqui de dentro, que entrou também. Tem muita lacraia. Então, isso aqui, além de ser um problema que traz perigo para vocês do ponto de vista de segurança, tem os insetos também? Tem os insetos. Muita mosca, muitos daqueles bichinhos de mato também, muitos insetos. E o problema aqui, bem em frente de sua casa, tem esse martagal. Como é que é sair de casa à noite aqui? É perigoso, porque a gente nunca sabe o que está atrás do mato, né? A gente não sabe o que... A gente não está vendo, né? Porque não dá para ver nada. E além de não ter luz também, né? No seu caso, tem mato em frente e tem mato do lado também. Mato do lado também. E atrás da casa também. E do outro lado ali? Do outro lado. E normalmente, quando chega a noite ali, como é que vocês ficam em casa? A gente deixa a luz ligada, né? Porque como não tem luz, né? Então é perigoso a gente... Alguma coisa entrar, né? E a gente não vê. Então, muro alto, cerca elétrica, mas nem isso traz tanta segurança para vocês? Não traz. Não é perigoso. E aqui, por onde a gente anda no setor, a situação é a mesma. Ela é de um lado, várias casas construídas, né? Muitas já habitadas. Do outro, essa situação aqui, ó. O Matagal, igual aqui, já tomou mais de um metro aqui, ó, do asfalto. O meio fio já desapareceu aqui. E isso vira um problema realmente sério, né? Porque muitos containers com material de construção são colocados na rua, mas se não colocar câmera, os criminosos acabam levando. Os moradores até tentam tirar um pouco do mato aqui, mas em muitas casas a situação é igual a essa aqui, ó. Olha aqui. O mato toma conta aqui da rua e vira um verdadeiro problema para quem mora aqui. Chegar aqui à noite é realmente um problema sério. E sem contar que a gente vê, durante o dia, algumas lâmpadas ficam ligadas. Só que durante a noite, segundo os moradores, isso aqui é uma escuridão total. E os ladrões fazem vítimas por todos os lados. Essa casa aqui, inclusive, segundo os moradores, os bandidos conseguiram passar pela concertina e levaram até a fiação da rede elétrica à instalação da casa. Ou seja, aqui a situação está complicada mesmo e eles pedem ajuda da prefeitura ou para roçar o matagal ou então para cobrar do empreendedor da imobiliária que está vendendo esses lotes a limpeza. Porque do jeito que está aqui, os moradores não aguentam mais.